Abertura 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 Audaz e valente, vem surgir esta terra alviçareira, rolo ao destino expandente, cheia de luz e beleza, e solteira de forte nasceu realeza. Do sul do oeste és a rainha, do Paraná és o celeiro, sou tão feliz porque és minha, e tão querido e altaneiro. Em plena floresta altaneira, do Paraná és o celeiro, vem surgir esta terra alviçareira, rolo ao destino expandente, cheia de luz e beleza, e solteira de forte nasceu realeza. Cheia de luz e beleza, e solteira de forte nasceu realeza.